Ligue o piloto automático Não perde isso aí não Porque aqui a gente traz dicas Às vezes tarda, mas não falha A gente tarda, mas não falha, tá bom? É o seguinte, pessoal Eu tô envolvido com muitos projetos Mudança Ó, projetos, mudança, suporte, aula Ah, cara, pelo amor de Deus, né? O tempo tá curto O tempo tá curto pro YouTube Mas, mas a gente sempre que pode estar aqui Né? Pra trazer o melhor conteúdo pra vocês, tá? Ó, eu vou criar um quadro chamado O Melhor do Flight Sim Vai ser semanal O Melhor do Flight Sim Hoje eu vou trazer dois, dois, dois itens Muito bacanas lá do Flight Sim.to Cara, Flight Sim.to tem muito lixo Muito lixo Você não pode sair baixando tudo que tem lá Porque teu simulador vai ficar Uma verdadeira porcaria, tá? Mas aí tem a gente pra filtrar pra vocês, né, porra? Então, eu vou trazer aqui hoje O Toolbar Pushback, tá? Esse carinha aqui que é uma mão na roda E o Shift-Z Stats Do Ambitious Pilots, ó Cara, o Shift-Z é uma mão na roda, né? Você lembra do Shift-Z lá no Flight Simulator, né? Então, eu achei bem legal por um motivo Tá? Por um motivo E eu vou mostrar pra vocês Mas antes de começar a instalar Explicar como funciona Etc, 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 etc Suporte para Microsoft Flight Simulator 2020 2020, não faço do antigo, não Explain Onze Entra aí www.simulanderson.com Tá, pessoal? E clica no botão verde Tá, pessoal? Agenda, fala com a Vanessa Vanessa trabalha aqui conosco Tá? E ela cuida da minha agenda Tá, pessoal? Então, ó E precisou de equipamentos de voo De excelente qualidade McBody Cockpit na cabeça, tá? Ontem eu fiz até uma postagem aqui Tá? Até o bueirão tá lá de De fundo, né? De background Tá, pessoal? Justamente o Jean Super Gente Fina Veio aqui e me deixou Este cara aqui Tá? Para provar Esse aqui é o McYock Jet Cara, ele tem reverso Se é uma mão na roda Enfim, eu vou fazer um review Para vocês mostrando E vou contar a experiência Que eu estou tendo Com esse cara aqui Né? Porque eu estou querendo Não, eu já estou voando Com ele há um bom tempo Tá? Já tem o quê? Uns dois ou três meses Por aí Tá? E é um puta equipamento E ainda tem esse cara aqui Tá? Que eu vou mostrar para vocês depois Que é a interface GPS Uma mão na roda Tá bom? É, mas tudo é o seu tempo Tudo tranquilinho Eu estou com outros produtos Aqui do Jean também Daqui a pouco a gente vai Mostrando aos pouquinhos Tá bom, pessoal? Ó Ó, e falar nisso aqui Um abraço lá para o Fernando Tamo junto do Aero Por trás da aviação Que deu a moral do cacete Aí esses dias Ha, ha, ha Bem Tubar pushback Tudo feito pelo Ambitious Pilots Tá? Uma mão na roda Ele coloca o painel de pushback Dentro do simulador Eu antigamente tinha feito Um vídeo aí Falando do É, do Pushback Helper Tá? Mas esse aqui se superou Por quê? Muita gente gosta de voar Em fullscreen E eu também acho Que é muito legal Então, é Quanto menos alt-tab você der E menos programa no fundo Precisa, é melhor Né? Se você tem uma estrutura Toda dentro do simulador Porra, é muito melhor Entendeu? Então, ó Vem aqui Faz download Links vão estar na descrição Tá? Eu recomendo criar uma conta Neste site Como eu falei Muita coisa aqui Tem muita coisa boa Mas a grande maioria 80, 90% é lixo Tá? Então você vem aqui E download Beleza? Show de bola E o shift É a mesma história Mesma história Vem aqui E download Eu sou um cara muito sortudo Já fiz Sortudo Por quê, né? Já fiz download De ambos Tá? Então a gente vem aqui Ó Pá Setzip E extrair aqui Tá? Então tá aí Ó Tudo bonitinho Tá? O que eu gosto de fazer? O que você gosta de fazer Simulantes? Vem aqui Escreve a palavra Classifica Classifica Utilitário Tá vendo? Ó Botei aqui Utilitário Tracinho Vou dar um Ctrl C Né? Vou clicar nesse cara aqui F2 E renomeio também Isso é só por motivos De organização Claro Você tem que conferir Se a pasta tem alguma coisa Dentro aqui Né? Se não Dá shabu Tá? Beleza? Show de bola Aqui no shift Z Você tem como configurar Tá? Mas aí Justamente é contigo Tá? Você vê aí É porque Aqui você Olha Tá vendo? Você pode ver aqui O tamanho A fonte Eu não vou explicar isso Tá? Mas tem bastante coisinha Que você pode fazer aqui Configurando no User Config.ini Tá? Vamos deixar quieto E depois E depois E depois É muito difícil Eu acho que ninguém consegue É justamente jogar Dar um ctrl x Nesses dois caras E jogar dentro Da pasta Community Tá aí Ó Pronto Vamos lá ver Como é que ficou Dentro do simulador Claro né Pô E ó Eu já acesso aqui Né Se você não viu esse vídeo Ó Vai ter o card aí Falando Enchendo teu saco aí No canto esquerdo Canto esquerdo Direito Sei lá É que ele A gente dá um clique aqui Ele já faz um loading Sem aparecer aqueles filmes Chatos da Microsoft Que ninguém merece aquilo Né Enquanto vai abrindo lá né Queria fazer um comentário Que uma coisa Que eu não consigo entender Sabe É realmente É broxante Broxante mesmo Como tem pessoa Pessoas né Que são Porra Sem alma Eu acho né Não é possível cara Um cara que faz isso Ou é um espírito de porco Ou é alguma coisa do tipo E olha Eu não tenho papar na língua Pra falar Que se dane Quem se acha ofendido Entendeu Porra O cara vem aqui Me bota Sad e Angry Porra Num programa Que é uma mão na roda Entendeu Sad é triste Tá E Angry é com raiva Por quê Cara Se não gostou Exclui O cara se prestou Um tempão Pra criar A porra do programa Entendeu Botar aqui pra todo mundo De graça De graça Entendeu E vem uns filhos De uma égua aqui E me rateia a parada Né Mas vamos falar sério É muita falta Do que fazer Puts Vai jogar uma mulher Meu filho Ou um homem Se for mulher Vamos que vamos Bem pessoal Finalmente estamos aqui Carreguei um cenário Muito bonito Que tem aí Dentro do Simulaciono Extrema É Pois é Um cenário de Bariloche Na Argentina Tá Olha a Argentina Ontem lá Meu sogro Mandou as fotos lá Tá nevando O bagulho Tá louco lá Pessoal Olha só Essa linda pintura Aqui da Itapemirim Eu acho que é uma das pinturas Mais bonitas Já feitas aí Do Brasil Tirando da Varig Também na minha opinião Tá É Justamente aí Do IFR Que tem lá no FlySync.to Tá pessoal Esse aeroporto aqui É bem legal Lá em Bariloche Tá O que a gente vai fazer Aqui ó A gente vai colocar O mouse Nessa parte aqui Tá Do menu Suspenso E vamos clicar aqui Em pushback Que já é Aquele carieira Que a gente instalou Agora né E olha só que legal Eu vou ativar o modo drone Deixa eu ver se tá o modo drone Não Não tá o modo drone Só aperta a tecla Insert Né E WASD Você movimenta E o teclado numérico Você 4 6 8 E 2 Você gira a câmera Roda Maria Roda É Pois é Então Tá aí ó Ó O lance é o seguinte Vamos aqui Na aba De aircraft Beleza Show de bola Clicamos Aqui a gente tem Portas Ground Cers Tá Eu vou clicar aqui Em portas Olha lá Olha lá Tá vendo Já abriu a porta Da esperança Beleza Show de bola E vou chamar A minha jetway Vamos ver Será que ela vai até lá Essa jetway Aqui É É uma sanfona Essa porra Caraca Vai lá na pista Será que vai 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 Foi Foi A jetway Lá em Bariloche Não é tão grande Assim não É bem diferente Dessa aí Mas olha É um espetáculo Né pessoal Cai entre nós Né Porra Depois que tiver As pessoas passando Aí dentro Vai ser Top Top demais Eu Olha Eu sou Eu sou Vidrado Nesse simulador Eu adorei Sem sacanagem Eu acho Do cacete Todas as evoluções Estão acontecendo Com o Flight Simulator Tão pouco tempo Né Mas não acaba Só por aí Não Tá pessoal Não acaba Só por aí A gente também Tem aqui Um puta diferencial Que é poder Chamar aqui O Power E o Catherine E o Baggage Ou seja Chama Tio A tia sogra O primo Chama todo mundo Olha lá E olha que bonito Que fica Cara Que bonito Que fica Essa brincadeira Né É legal Que você pode Dar um detete Aqui Nesta Nesta Né Ou seja Tirar ele Para outro monitor É Também Deixar ele Compactado aqui Tá Então funciona Muito bem Mesmo Tá vendo Já tá lá A máquina de solda Né O Catherine Vamos deixar ele Fazendo a animação Que é bem interessante Né Bonita Essa pintura Cara Muito bonita Papa Sierra Sierra Papa Juliet Papa não Papá Tem que falar certo Vamos lá Olha lá O Catherine ali Né Então é bem interessante Cara E vamos ver Enquanto ele vai fazendo Esse trem aí Vamos ver o Shift Z Porque nem eu vi Tá Mas Enfim Será que ele funciona No Shift Z Funciona Só que a minha Dev Options Aqui tá de sacanagem Né Deixa eu vir aqui Aqui Aí Beleza Olha Temos ali O Shift Z Temos ali O outro Shift Z Olha lá 30 FPS Tá bom Né Pra um cenário pago Né Com esse avião Ah não Eu travei em 30 É verdade Né pessoal Depois eu vou dar Umas dicas Umas dicas A gente faz Um suporte Isso Mas Eu descobri Umas configurações Bem bacanas Que a gente consegue Tirar água de pedra Aí Tá É Com umas configurações Bem legais O Lucas Até tem que dar Um abraço pro Lucas Lá Lucas Silva Meu amigo Da Caçador de ponte Ele que Achou uma dica Ele falou Olha esse teste aí Pra ver se funciona Eu falei Pô cara Ficou muito legal E provavelmente Shift Z Ele faz duas vezes Olha que legal Bem interessante Tá Eu particularmente Curti Muito essa opção Agora Voltando ao pushback Pra finalizar Com chave de ouro Tá pessoal A gente vem aqui Em pushback Vamos Vamos deixar Aqui Eu vou fazer Um pushback Direto aqui Tá Eu vou vir aqui Start pushback Tá Deixa eu ligar Meu beacon lights Ah não tô com a bateria Ligada Não tô Não tô Mas deixa quieto É só pra simular É só pra fingir Tá O pushback Tá aqui Né Deixa eu botar O pé aqui No pedal Pra vocês verem Que legal Release parking brake Release parking brake Isso E a gente dá Um reverse Beleza Olha Aqui a gente pode Controlar A velocidade Do tug Que é o trator Tá E também Controlar A direção E olha só O bicho aqui Faz curva Tu nada mesmo Vai ali No drift Levando Mas a parada Mais interessante Que eu achei É que você pode Usar O seu pedal Cara Pra mim Tá muito incômodo Fazer a curva Do pedal Aqui Para Os pedais Da aeronave Os pedais Aqui Do meu joystick Tá Justamente Pra controlar Aí o pushback Tá Então É assim Realmente É uma solução Extremamente completa Tá Pra que você Possa aí Né Deixar Melhor ainda O teu simulador Agora Uma 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 Questão Aqui Muito importante É Quando você For usar O pushback No A320 Você precisa Estar Com o sistema Hidráulico Funcional Porque senão Você vai tentar Usar o pedal E não vai funcionar Tá Isso é muito importante Tá bom Né É uma coisa Provavelmente Eu acho Que daqui a pouco A gente vai ter Um cacetão De coisa aqui Já tem um Da nave gráfica Eu vou fazer Vídeo sobre isso Ensinando você A instalar E a configurar Tá E uma maneira Mais fácil De poder Acessar Tá Enfim Tem bastante coisa Bacana Valeu galera Olha Esse vídeo vai ficando Por aqui Espero que você tenha Curtido bastante Aproveita as dicas aí Links na descrição Tá pessoal Esqueça do curtir Do joinha Do sininho Da porra toda lá Pra ajudar o canal Aqui a crescer Tá bom Vamos que vamos Até o próximo vídeo Clube de membros 8 reais por mês Pra ajudar o canal E Fui Tamo junto Tchau 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 Tchau